Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via Um passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via Um passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo E saiu perdendo Oh, Mário! CQs Moral! Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar Tanto nada tem esse sorriso bom Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa, um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar, cê não vai atender O passarinho me contou, você não para de beber Se quer sofrer, então continua Metade dessa dor é minha Outra parcela é sua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando e o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando e o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar E do nada tem um sorriso pouco Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa, um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo E se eu ligar, você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer, então continua Metade dessa dor é minha Outra parcela é sua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando e o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando e o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Sei que tá chorando e o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Mas eu sou meu coração Fico por aí sofrendo Tico teco e no teco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua volta Se você não voltar Não sei se vou acreditar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço com essa situação Você saiu da minha vida, bagunçou meu coração Fico por aí sofrendo, tipo teco e boteco bebendo Essa dor não passa, essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez, lá quando eu encher a cara Ai, 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 tá doendo demais A sua falta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Ai, 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 tá doendo demais A sua falta, se você não voltar, não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu Que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Agora eu continuo mesmo Agora eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Tem que eu tentei Tem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Uh! Obrigado! Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a palha e me alucina Me fecho sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem! Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero correr Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Mas eu pego a palha e me alucina Me fecho sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Vem! Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem! Já que você se acha Vem! O último biscoito A última bolacha A bala que mandou Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Alô meu amor Já passou um dia E a noite vem E estou sozinho Sem ninguém Caio na rotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido assim Deixou meu coração batido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido assim Deixou meu coração batido ao meio Deixou meu coração batido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te alcançar Eu tô te esperando Se tá em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar No mesmo lugar Alô meu amor Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Música Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu perco a fala e me alucina Me feito sou esse A Superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vou ver o mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor Quero morrer Música Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira De amor Quero morrer Música Música De amor Música Por que eu preciso de você Por que eu preciso de você Meu Eu me enlouqueço de você Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar Só Ser você Um pedaço bom de mim Meu 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 Não Diga Adeus Eu Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Sem o amor Sem o seu amor Qualifico E ficou sem sinal Que aquela sua amiga Eu tenho tanto medo Não tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Disso todo mundo viu Vai me dando pista, entregando o jogo Vai falando tudo, que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro e o jeito de biel Esse shampoo barato, sabonete de motel Acharam seu celular, ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 da suíte em Motel Plaza Não tem explicação, se você me traiu Já tá rolando foto disso, todo mundo viu Acharam seu celular, ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 da suíte em Motel Plaza Não tem explicação, se você me traiu Já tá rolando foto disso, todo mundo viu Acharam seu celular, ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Motel Plaza Não tem explicação, se você me traiu Já tá rolando foto disso, todo mundo viu Acharam seu celular, ligaram aqui em casa Tava no quarto sete da suíte Motel Plaza Não tem explicação, se você me traiu Já tá rolando foto disso, todo mundo viu Explica aí Explica aí Explica aí O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se encontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado 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 O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só o fantasma do passado Obrigado Obrigado Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você E sinto por você Eu não sei Perdido Perdido e agora Já tentei Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Que sinto por você Eu não sei Perdido e agora Perdido e agora E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Foi de mim Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Eu poderia te enganar Com mentir Fingi Fingi que esqueci Mas a verdade É que eu vivo A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta Vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Volta atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingi O perdido O perdido amor O perdido amor Volta, volta Volta, volta Atrás Volta, volta Volta, volta Volta, volta Atrás Volta, volta 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 A nossa felicidade, nos amamos você sabe Alguém já me falou, que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou, que você pensa em mim E até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei, gostei, gostei E amei, que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Não sei se vou me acostumar Com o seu travesseiro longe do meu Com o seu corpo distante do seu Não vai ser fácil aceitar Que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada ponto de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E tô gritando o nome dela A ficha vai cair nos toques Que eu tô sem ela E a cada ponto de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com o seu travesseiro longe do meu Com o meu corpo distante do seu Não vai ser fácil aceitar Que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar O culpado é o coração Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E clorando em perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que dava pouco E me trocou E me trocou Me jogou na rua E me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E clorando em perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês Certa menor de Badiano E aí, gente Quando morava comigo Tinha fama de rainha Tama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha porta E implora de perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Tem que eu vou De saudade Oh, mano Eu amo meu amor Obrigado, irmão Já passou o dia E a noite vem E estou sozinho Sem ninguém Caio na rotina Caio na rotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Assim Fechou meu coração Partindo ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô, meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Assim Fechou meu coração Partindo ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô, meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar No mesmo lugar Alô, meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô na rádio da cidade ao vivo Acaba secando o sofrimento Acaba secando o sofrimento O sofá começando Eu tô na rádio da cidade ao vivo Acaba secando o sofrimento O sol tá começando Aí é quando dói Quando ela termina De dar uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o bata fechando A garrafa secando O sofrimento O sol tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando superar Seguir a minha vida Tô sofrendo demais Do peso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo Dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina De dar uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o bata fechando A garrafa secando O sofrimento O sol tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na cadeira Aí é quando dói Quando o bata fechando A garrafa secando O sofrimento O sol tá começando Aí é quando dói Dói, dói Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Momentos de paixão Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar, de levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seu amor Quero seus beijos, seus carinhos, 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 seu amor Quero seus beijos, seu amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Preciso desse amor. Não se tá assim, mandando o Natal! Me jogou na rua, me tratou feito um lixo. E agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra ficar. E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Quando morava comigo, tinha vida de rainha. Cama e roupa lavada, sobrado com empregada. Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia. Me jogou na rua, me tratou feito um lixo. E agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra ficar. E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Com vocês, César Benotti e Fabiano! Quando morava comigo, tinha cama de rainha. Cama e roupa lavada, sobrado com empregada. E agora, ganhava café na cama, amou três vezes ao dia. Mas achou que era pouco, e me trocou por outro. Me jogou na rua, me jogou na rua, me tratou feito um lixo. E agora volta batendo em minha porta, implorando o perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra ficar. E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Me jogou na rua, me jogou na rua, me jogou na rua, sem lugar pra ficar. E agora me liga toda, toda tranquila, me pedindo pra volta. Léo Magalhães! Obrigado, irmão!